Salve, salve! Eu sou a Shai e essa é a aula 27 da oficina de MC Arte das Palavras que está sendo desenvolvida pela Secretaria de Cultura de Franco da Rocha e é isso, pode chegar naquela energia positiva, certo? naquela vontade de conhecer a história do hip hop aqui da nossa cidade de Franco da Rocha naquela vontade de fortalecer, de saber quem são essas pessoas esses elementos que circulam aí, propagando e fazendo crescer poder fortalecer mais a nossa cultura hip hop aqui na nossa city, certo? hoje vamos falar de Willy Vieira, certo? é, menino bom na rima, menino que representa eu falo menino porque ele é novo, né? ele é um rapaz novinho, mas é um mano de atitude, certo? que representa nas ideias e às vezes eu fico tão espantada assim com essa juventude que assim é tão à frente, que faz tantas coisas, né? e ele é um dessas pessoas que me surpreende que faz bastante coisa pelo hip hop aqui na nossa quebrada também é organizador de eventos, né? então é um cara que ajuda mesmo a fortalecer fora o seu lado artístico, consegue fortalecer outros artistas divulgando os trabalhos da cultura hip hop aqui na nossa quebrada especificamente ali no lado do Parque Vitória que é onde ele mora vamos lá então conhecer um pouquinho da história do Willy Vieira bora, meu povo! vamos lá então! o Willy Vieira que no ano de 2012 veio morar em Franco da Rocha ali no Parque Pretória é o Parque Vitória pra quem conhece um dos bairros mais conhecidos e mais movimentados da nossa cidade e ele reside nesse bairro até hoje e foi em Franco da Rocha que ele teve os primeiros contatos com o hip hop naquela época o pessoal do break dance dançava na escola nos intervalos ali de fato foi o primeiro contato que ele teve uma das primeiras referências que teve aqui na cidade foi o professor Will Bento que está com a gente aqui é educador também nesse projeto de oficinas culturais na nossa cidade ele dava aula no centro cultural e dá até hoje, como eu citei e ali ele foi conhecendo outros grupos de rap mais antigos aqui da cidade de Franco da Rocha em 2012 também ele começa escrevendo letras e gravando com o seu celular mesmo em curto prazo começou a se aprofundar mais no hip hop aprendendo grafite e na sequência o break e por último algumas experiências como DJ hoje o Willy Vieira é ativo no hip hop faz produção musical letras, músicas, participações com muitos artistas que tem muita bagagem e ele também está construindo a sua caminhada participou de coletivos CA MOB 4ª Elevação Rua Clã e seu último grupo foi o Poder da Sabedoria hoje segue fazendo seus shows solo e criador também do evento chamado Retalha Som e do estúdio Retalha Som ambos projetos tem o ideal de produzir e fomentar jovens talentos seja o funk seja o rap aqui nas periferias certo? e ele acredita na força da união e da solidariedade e agradece a Batalha da Vila Drummond Produções Indio 82 Estilo Cristo Poder da Sabedoria e sua família e carrega essa frase um pequeno passo hoje é uma grande vitória amanhã conheça aí o Willy Vieira desempenhando na rima daquele jeitão é o Willy Vieira e a rima pesada é que tá ligado eu recordo a jada aos pico me olha não entendi nada tropeou sou na onda explodigo a granada decoro o refrão que eu faço malote pra vencer na vida não conto com a sorte só muito trabalho e sabedoria eu faço meus corre e é Deus que me guia obrigado meu papo me dá força pra lutar obrigado se não sonho pra realizar a estrada é estreita e não tem pra guiar iluminados pela fé no mundo nosso perderá pode tentar atravessar vem tá fazendo desistir prende o pescoço do novo mas corre quando ele sai estilo novo nox estilo estilo novo nox estilo novo nox estilo 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 novo nox estilo estilo novo nox estilo novo nox estilo estilo é tanta história guardamos na memória é tanta história vai vendo que é tanta história e aí gente é muita história né o bacana tá sendo né pegar esses registros que servem como um rascunho até pra um documentário né muitos já estão falando que essas oficinas estão se tornando um documentário né mas vamos lá estamos na parte da apresentação o documentário ele vai chegar com certeza futuramente isso aqui é um esqueleto né um rascunho pra gente já começar esse mapeamento né eu entrei numa pesquisa bem bacana pra poder ter esse conhecimento muitas pessoas eu já sabia porque a nossa rede ela se comunica ela se vê e ela se fortalece mas tem algumas pessoas que lá do início eu não tinha o conhecimento né que fez parte então eu entrei numa pesquisa pra poder fazer esse trabalho pra apresentar aqui pra vocês nesse formato de oficina online né é assim o MC ele é o portador é o porta-voz é o portador das ideias né é o representante da fala da cultura hip hop e não tem como falar sem propriedade não tem como falar de uma cultura sem você conhecer agora falando de território não tem como você se afirmar que é MC dentro de um território se você não conhece as pessoas que vieram antes de você fica a dica fica a dica é importante quem chega depois é sempre importante respeitar quem veio antes certo isso é uma cultura que eu quero muito compartilhar em todos os lugares que eu for porque essas pessoas que vieram antes se abdicaram e agora podemos falar que tá mamão com açúcar então quando eu uso essa expressão que tá mamão com açúcar é que tá gostoso né porque tá mais fácil pra divulgar os trampos com a internet ó onde eu tô chegando aqui com a internet tô falando com vocês vocês não precisou sair da casa de vocês pra ver eu dar essa ideia e antes quem veio antes tinha que sair de casa pra poder mostrar o seu trabalho tinha que pedir pra cantar entendeu tinha que organizar vários eventos pra poder mostrar seu trabalho tinha que bancar pra música tocar na rádio como acontece até hoje né é isso certo fico feliz de compartilhar essas memórias de poder mostrar pra vocês que essas pessoas existem estão vivas produzindo fazendo uma diferença significativa na nossa quebra e aí eu chamo vocês pra comentar aqui certo comenta aqui nos comentários eu quero ver as produções sério mesmo eu quero ver vocês fazendo os versos sobre toda essa temática que a gente vem compartilhando desde a oficina 9 quero ver vocês escrevendo sobre isso certo então a gente se vê no nosso próximo encontro se cuidem bebam muita água energias de proteção pra todos vocês bebam muita água Transcrição e Legendas Pedro Negri